E aí, ainda vale a pena ter um iPhone 7 no ano de 2019? A gente vai saber isso no vídeo. Então, larga o like, roda a vinheta e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? O Wanda é seu Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Recentemente, fui questionado por um dos meus seguidores no Instagram, né? Que sempre recebo perguntas lá com relação a dúvidas que essas pessoas têm em comprar um novo smartphone. E a pessoa me perguntou, ainda vale a pena ter o iPhone 7 em 2019? Eu resumi pra ele com uma simples frase, né? E daí fui bem direto pra ele na resposta, né? Tô usando meu iPhone 7 por um ano e quatro meses, não vejo necessidade alguma de trocá-lo. Pois é, e é justamente isso que eu tô sentindo, pessoal. O iPhone 7, pra mim, foi uma das melhores experiências que eu já tive com um smartphone ao longo do tempo, né? Eu utilizo muitos smartphones desde o ano de 2006, pra vocês terem ideia. E posso falar isso com toda sinceridade, né? Já testei vários smartphones e o iPhone 7 tem me agradado muito. A princípio, vou resumir aqui pra depois dar mais detalhes sobre cada um desses pontos. Ele tem um ótimo desempenho, mesmo com configurações de 2016, tem um ótimo desempenho com relação à transição entre aplicativos. Abre um aplicativo aqui, você pode deixar vários aplicativos abertos simultaneamente. Tem atualizações garantidas aí pela Apple até 2020 e 2021. Com relação à câmera, também nos dias de hoje bate muito em muitos smartphones da atualidade. Um smartphone que foi lançado em 2016 até hoje. Com relação ao Instagram, é um dos melhores pra utilizar no Instagram, porque iPhone é isso mesmo. E esse aparelho não perde em nada. A gente só sente falta do modo retrato, não sei se isso é tão útil pra você. Mas uma coisa que eu sinto falta é do modo retrato. Porque hoje isso é possível, mesmo um aparelho tendo apenas uma lente, né? Porque inicialmente a Apple lançou isso com o iPhone 7 Plus, lançou o primeiro smartphone com câmera dupla pra utilização do modo retrato. Mas hoje em dia isso é possível fazer através de aparelhos com apenas uma lente, trabalhando ali em cima do software. O Google Pixel é um grande exemplo disso. Então uma das coisas que eu sinto falta é isso. Outro ponto. O que mais me fez não trocar de smartphone é o quê? Ele já levou várias quedas. Mesmo um aparelho sendo compacto, pequeno, fino, como vocês podem ver, ele já caiu várias vezes na minha mão. Já a terceira película que eu tô utilizando aqui, e em todas as vezes que ele caiu, teve um momento mesmo que ele caiu, eu falei, poxa mano, agora quebrou, agora quebrou. Foram tantas vezes que eu já cheguei a pensar isso. E não quebrou, pessoal. Rachou ali a película, de certa forma, tive que trocar a normal, mas quebrar a tela mesmo não quebrou, já levou várias quedas. Outro ponto também, muito resistente à água, porque ele tem certificação IP67. Então eu já subimeji ele diversas vezes, em diversas piscinas. Já coloquei debaixo de uma cachoeira assim, com a água jorrando. E não teve nenhum problema com relação à reprodução de áudio, isso e aquilo. Já subimeji até mesmo com salitre, né? Que é a água do mar. E vocês sabem que mesmo o aparelho tendo resistência à água, não é bom jogar na água do mar, porque aí o salitre corrói. E esse tempo todo, o aparelho funciona perfeitamente. Tem reprodução de áudio estéreo, o que é muito bom pra mim. Teve alguns smartphones, posterior a este, que teve melhoria na reprodução do áudio. Não é tão alto quanto se espera, mas por ele ser, tem duas saídas de som, né? Ter o alto-falante estéreo, ele dá muito pau em muitos smartphones aí. Até mesmo os mais elogiados aí no mercado. Xiaomi Mi A2, Redmi Note 5, Note 6, Note 7. Note 7 não, porque Note 7 eu acho que tem alto-falante estéreo, não tenho certeza agora. Mas, por ele ter alto-falante estéreo, ele é muito melhor na reprodução de som que esses smartphones aí que tem apenas uma saída de som. Então, meu irmão, é uma das melhores experiências que eu já tive, pessoal. Pode ter certeza disso. O único ponto fraco dele, de forma geral, é a bateria, né? Porque, pra ele ser fino desse jeito, ter essa espessura, realmente a empresa tem que, a fabricante tem que ter, colocar uma capacidade bem menor de bateria. Então, se de repente você decidir comprar esse smartphone, você vai ter uma grande decepção com relação à bateria. É muito recomendável, até hoje eu não conseguir comprar, porque eu não quero qualquer uma, mas eu quero comprar aquela capinha carregadora, né? Que você deixa fixada no smartphone, com aquela lombada que tem aqui na parte de trás. Mas, seria muito útil pra prolongar a vida da bateria. E, depois de um ano, você sabe, né? Que a bateria parece que vai ficando viciada. E, isso é fato pra qualquer smartphone. Então, como eu já tenho mais de um ano com esse smartphone, daqui a um tempo eu vou ter que trocar a bateria. Ou, na verdade, realmente vender o aparelho e comprar um outro smartphone. Eu queria muito o iPhone 7 Plus, mas eu não me dou bem com um smartphone tão grande. E ele é muito maior pra colocar no bolso. Esse aqui é muito fácil pra colocar em qualquer superfície e guardar em qualquer canto. Smartphone, hoje em dia, pessoal, é isso. É questão de preferência, né? É questão de adaptação. Não existe o melhor. Existe o melhor pra você, mas, geralmente, esse melhor pra você não é o melhor pra outra pessoa. Então, vai muito dessa questão, né? Então, eu resumo esse vídeo dizendo isso, pessoal. Se vale a pena ou não ter o iPhone 7 hoje em dia, pra mim, tá valendo muito a pena. E, assim, a gente deve levar em consideração também o quanto você está disposto a gastar, né? Esse aqui, por exemplo, é o de 32 GB, mas tem o de 128 GB, tem 256 GB. Esse aqui de 32 GB, por exemplo, você vai comprar por cerca de 2.500 reais em qualquer loja ou as pessoas que vendem aí na internet. Então, você tem que ver o que é que você está disposto a gastar, o que você quer e o quanto você vai pagar por isso. Então, você tem que se basear nisso aí. Pra mim, tá sendo uma excelente experiência ter esse iPhone 7. Eu não sei, realmente, não estou planejando trocar, mas se houver alguma oportunidade de, de repente, pegar o iPhone 8 ou, sei lá, qualquer outro aparelho aí, isso eu vou ver lá pra frente. Por agora, eu não penso em trocar, porque também o iPhone 7, o iPhone 8, por exemplo, é construído em vidro. Eu não gosto de aparelho em vidro, porque eu tenho mania de deixar o aparelho cair e aí não daria muito certo, mesmo utilizando capinha. Então, estou satisfeito ainda com esse aparelho. E vocês sabem, né, que eu testo muitos smartphones aqui. Eu não estou sendo tão irracional em manter o iPhone 7 como um aparelho principal. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.